Bem, que notei você triste naquele dia Mas, olha só, o mundo hoje é putaria O Nikon não vai cobrar ingresso Então é melhor você entrar Hoje tá a cara do sexo Eu quero saar Então saa no Nikon Saa no gerente Depois que tu saa cê vai ficar contente Na pica tu desceu Na pica tu subiu Aí você sorriu Sorriu Então saa no Nikon Saa no gerente Depois que tu saa cê vai ficar contente Na pica tu desceu Na pica tu subiu Aí você sorriu Sorriu Então fica de 4 empinada pra mim Sei que tu gosta dessa posição Fica de 4 empinada pra mim Sei que tu gosta dessa posição Empinada já tá jogando a pola Tô deixando essa boda igual a um coração Empinada já tá jogando a pola Tô deixando essa boda igual a um coração Toma no bro Toma que toma no bocetão Toma que toma no bocetão Caralho Toma que toma no bocetão Toma no bocetão Toma que toma no bocetão Caralho Toma no bocetão Vem, que notei você triste naquele dia Mas, olha só, o mundo hoje é putaria O Nikon não vai cobrar ingresso Então é melhor você entrar Hoje tá a cara do sexo Eu quero saar Então saa no Nikon, saa no gerente Depois que tu saa, cê vai ficar contente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu Então saa no Nikon, saa no gerente Depois que tu saa, cê vai ficar contente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu Então fica de quatro empinada pra mim Sei que tu gosta dessa posição Fica de quatro empinada pra mim Sei que tu gosta dessa posição Empinada já tá jogando pro alto Deixa nessa boda igual um coração E a pica tu tá jogando pro alto Deixa nessa boda igual um coração Toma no bão, mano, bão, mano, bão Maranobo citão, toma aqui, toma no bucetão Toma no bão manobo citão Toma que toma no bucetão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma